Atenção, você está sendo convidado para este final de semana e visitar barra conhecer. Por que barra conhecer? Porque tem muita gente que mora aqui em Londrina, às vezes veio de outras cidades, às vezes não é londrinense nascido aqui. E tem muito londrinense nascido aqui em Londrina que também não conhece uma das belezas naturais exuberantes que nós temos em nossa cidade. Um fragmento de mata atlântica localizado no centro dessa grande metrópole chamada Londrina. E um fragmento de mata atlântica bem preservado. O pessoal do Parque Arthur Thomas faz questão de que o cuidado ali seja um cuidado efetivo. E lá você encontra coisas bonitas, como por exemplo, essa corredeira aqui, que leva para uma cachoeira, uma cachoeira muito bonita. O cuidado que eles estão fazendo com a limpeza, com as coisas lá, você passa também por esse local. Isso aqui era o local onde pegava a água daqui e levava para a usina. A usina de energia elétrica, a primeira usina de energia elétrica que o Londrina teve, está lá também no Parque Arthur Thomas. Hoje você não consegue chegar até ela. Por quê? Porque infelizmente a trilha foi fechada. Você lembra aquela chuvona doida que deu aí um tempo atrás, que levou um monte de pontes, não sei o quê? Até hoje a trilha ainda continua fechada lá dentro do Parque Arthur Thomas. Mas o convite fica. Neste final de semana, nós vamos ter um dia nacional para chamar a atenção das pessoas e cuidar das nossas árvores e dos nossos parques. Você está sendo convidado. Aí, se já conhece, visita. Se não conhece ainda, vá lá para você ver as maravilhas, as belezas naturais que o Arthur Thomas tem. O Parque Arthur Thomas vai participar de uma espécie de um circuito nacional de visita aos parques que nós temos. País inteiro integrado, preservando a natureza. Justamente. Dia do Parque, de volta ao lar. É uma hora de voltar aí a vivência com o meio natural, né? Todos os parques vão promover a ação. E em Londrina faremos aqui no Parque Arthur Thomas. O que está programado? São diversas atividades. Vai ter uma palestra sobre animal silvestre, posturas em unidade de conservação, uma trilha guiada com o pessoal, atividade para as crianças, um trabalho artístico de botânica. E é importante o pessoal saber que não precisa fazer inscrição, não precisa trazer material, é só vir e aproveitar. Só chegar no parque, não tem pagamento de nada, não tem taxa de entrada? Sem taxa, sem estacionamento, inclusive para a participação dos eventos. O pessoal vai poder visitar o lago, vai poder ver a cachoeira? Sim, o lago, a cachoeira, estamos tratando as estruturas para que fique mais adequada, ainda mais bonito, os animais, se eles aparecerem, né? Aí depende dos bichinhos, né? Aqui dá para tirar uma foto com essa capivara tranquila, que ela não corre, né? Essa é a mais mansa que a gente tem, a bichinha fica sempre aí. Fica paradinha o tempo inteiro. O tempo todo. Boa para a foto. Boa. Agora eu estou vendo que vocês estão com várias pessoas aqui fazendo limpeza em tudo e parece que vão pintar meio fios também. É, a gente está com a operação aí de melhorar e adequar o máximo possível a estrutura para bem receber o visitante, né? É um dia de celebração e contemplação, quanto mais bonito tiver, melhor fica. Quem vem para o parque tem que lembrar de colocar tênis, trazer repelente. Sim, lembrar, repelente, tênis, protetor solar, trazer sua garrafinha d'água para não usar material reciclável e lembrar que do parque a gente leva só recordação, fotografia e recordação, né? Não pode arrancar nada. Não pode arrancar nada. A gente fica com aquela sede de tirar uma mudinha de alguma coisa, isso é proibido. Sim, a pessoa já vê ali uma orquídea nativa, já vê uma plantinha que não está em casa, fica louca para tirar, mas não pode, faz parte do ambiente. Agora o que vocês estão fazendo é esse convite geral para todo mundo. Isso, o momento é divulgar e trazer o povo para o parque. É um baita de um parque, né? No coração da cidade. Sim, é um privilégio. Londrina tem aí um tesouro no meio da cidade. São 86 hectares do bioma Mata Atlântica, um dos últimos fragmentos, né? E no meio da cidade, facinho de chegar. Vai dar para ir lá perto da usina? Até, vai dar para chegar até a Cachoeira do Beja Flor, uma cachoeira que pouca gente conhece. Ela faz parte do Ribeirão Cambé e tem 20 metros de altura. A represa também é bonita. A represa é linda, uma lâmina d'água de 2 hectares, com bastante pássaro, né? Tem biguá, ganso, pato selvagem, bastante animal. E se levar a sorte, vai ver uma capivara também. Se levar a sorte, uma capivara. Maca quem? Macaco, coatico, tia. Se não, essas aqui estão aqui, né? A exposição. Sempre aqui. Já tem até uma garça ali em cima também, que dá para tirar foto. Sim, sim. E mais na frente tem o campeão coati ali. Estacionamento para todo mundo. Estacionamento para todos, tá? É para receber a família, tem os bebedouros, banheiros. Tranquilidade. Tranquilidade. É um dia para se divertir.